Vai, 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 vai Essa é nova, hein cachorro Piroca todinha, novinha bota na boca Piroca todinha, novinha bota na boca O DJ New que me falou, que a novinha tá louca Que novinha louca, que novinha louca Ela faz gagarei com o, 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 com o piru na boca Ah, que novinha louca Ah, que novinha louca Ela faz gagarejo com o peru na boca Baba, piroca, tortinha, novinha, bota na boca Baba, piroca, tortinha, novinha, bota, 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 bota Novinha, bota na boca Novinha, bota, 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 bota na boca Essa é nova, hein, cachorro Baba, piroca, tortinha, novinha, bota, 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 bota Baba, piroca, tortinha, novinha, bota, 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 bota Ah, que novinha louca Ah, que novinha louca Ela faz gagarejo com o peru na boca Baba, piroca, tortinha, novinha, bota na boca Babapiroca todinha Novinha, bota, 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 bota Novinha, bota na boca Novinha, bota, 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 bota Essa é nova, hein, cachorro? Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado